Há tantos anos, a única variação correta para essa frase é, há tantos anos, olha aqui, vou destacar em verde o A do verbo haver, há tantos anos, esse A do verbo haver, ele indica tempo passado, você pode ler também tempo decorrido, o verbo haver indicando tempo passado, há tantos anos, há dois meses que não a vejo, há seis meses que nos encontramos, o A indicando tempo passado, tempo decorrido, povo meu, ele é verbo impessoal, como verbo impessoal, gente, ele se mantém na terceira pessoa do singular, e ele indica que a oração é sem sujeito. Então, o verbo haver, no sentido de existir, e o verbo haver indicando tempo decorrido, tempo passado, ele é chamado verbo impessoal, meu povo, como o verbo impessoal deve permanecer invariável, intacto, na terceira pessoa do singular, e a oração não terá sujeito, não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. Então, gente, como verbo impessoal, exigindo terceira pessoa do singular, olha o que a gente pode eliminar, povo meu, A, B, D, E, e a resposta está na C, faz tantos anos, porque o verbo fazer, dando a ideia de tempo passado, tempo decorrido, também é verbo impessoal, mantendo o sintacto na terceira pessoa do singular, faz dois anos que não vejo o Arnaldo, há dois anos que não vejo o Arnaldo, viram só? A mesma percepção, o mesmo sentido. Então, verbos haver e fazer, indicando o tempo passado, o tempo decorrido, serão verbos impessoais, e como o verbo impessoal, gente, deverá permanecer na terceira pessoa do singular. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tieteteca, um módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por mil cento e doze. Você vai levar por apenas doze de vinte e seis e cinquenta e oito, né, no cartão de crédito, ou dois cinco sete à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clica aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clica aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!